Depois de emocionar o público ao viver Caíque em uns dias eram assim no ano passado, Felipe Simas já tem um novo desafio na TV. Em O Tempo Não Para, próxima novela das sete, ele será Elmo. Melhor amigo do protagonista Samuka, interpretado por Nicolas Prates, ele terá um romance com Valesca, personagem de Karol Castro. A relação, no entanto, promete ter uma reviravolta quando o jovem conhecer Misseline, vivida por Maria Eduarda de Carvalho, que integra uma família que foi congelada há 132 anos e desperta no litoral paulistano nos dias atuais. Na trama, Elmo mora na casa de Samuka, que conhece desde a infância, e está sempre em pé de guerra com Bettina, a namorada do amigo, interpretada por Cleo Pires. A vilã não aceita que ele viva lá e promete infernizar a vida do jovem. Escrita por Mário Teixeira e com direção artística de Leonardo Nogueira, O Tempo Não Para está prevista para estrear em julho. A trama conta com colaboração de Bibi da Pierre Vitarcísio Lara Puyati, e direção geral de Marcelo Travesso e Adriano Melo. A trama conta com colaboração de Bibi da Pierre Vitarcísio Lara Puyati, e direção geral de Marcelo Travesso e Adriano Melo.